Música Olha aqui, Lipe, Stella, olha o que eu achei, ó Lendo o livro, será que é a Bíblia? Não sei, ó, mas tem a Bíblia, tá vendo? Olha lá, Lipe, olha lá, Stella, mais dois bichinhos, né, sabe? Parecia um casalzinho, né? Eu tinha um tempinho, ó, se vocês estivessem aqui, a gente ia vir aqui brincar, pessoal Música Que bonito, olha ali, ó, rouba a mão ali, ó, bonequinhos, ó, de... Ah, do César mesmo, olha lá Ah, então é isso, é uma exposição Faz o marionete se mexer, tá vendo? É aquele, ó lá, o marionete, olha God body mechanics and how to make a character Música Música Aê, mamãe, olha lá o gelupinho, ó, de verde, dando uma passeadinha na cidade Música 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 Música